Bom dia, São Miguel dos Milagres! São Miguel dos Milagres fica no litoral norte de Alagoas e está aproximadamente 2 horas de Maceió e a 4 horas de Recife. E a gente está bem na rota ecológica, né? Isso, a gente veio de Maceió, então a gente entrou na rota ecológica e a gente vai passar por todas essas praias aqui. Além disso, vale ressaltar que é um dos destinos mais preservados do litoral alagoano. A melhor época para visitar São Miguel dos Milagres é no verão. Quando chove menos e o mar fica incrivelmente azul. A água é extremamente quente! E como vocês estão vendo, galera, a água é super calminha, super tranquila. Por que isso, né? Lá atrás tem os arrecifes, porque São Miguel dos Milagres pertence à Costa dos Corais, que na verdade tem 100 quilômetros de extensão. Começa em Paripoeira e termina lá em Tamandaré, no Pernambuco. Sugerimos uma pausa nas piscinas naturais de Paripoeira, que fica bem no meio do caminho entre Maceió e São Miguel dos Milagres. Suas piscinas naturais possuem águas cristalinas e muitos corais. Para você se locomover aqui por São Miguel dos Milagres, o ideal é você alugar um carro, né? Porque facilita muito. São várias praias, uma atrás da outra. E aqui o transporte público não funciona muito bem. A gente chegou lá em Maceió, a gente estava em Maceió. A gente alugou o nosso carro lá no aeroporto. Na verdade, a gente pegou o nosso carro que a gente já tinha reservado pela Henticars, que inclusive sempre te oferece os melhores preços, né? Ela lista para vocês os melhores preços de todas as locadoras que tem no local. A gente vai deixar o link na descrição para você alugar o seu carro quando você for viajar, que é sucesso, tá? Lá sempre tem as melhores opções que você vai encontrar. Além de tudo, é super seguro. Beleza, vamos com a gente que a gente tem muito para mostrar nesse vídeo para vocês. A gente está agora na Praia do Marcineiro. É, faltam apenas 3 quilômetros para a gente chegar a São Miguel dos Milagres, mas a gente quis parar nessa praia aqui, que é uma praia paradisíaca, extremamente bonita. E para você que vem de carro para cá, tem uma ruazinha aqui em frente que tem muita vaga, é muito fácil parar carro para você acessar essa praia. Fora a estrutura, né? Que você tem aqui cadeiras, você tem guarda-sol, tudo de graça, você só paga a consumação, o que você consumir no local. E nós estamos em altíssima temporada, nós estamos em janeiro de 2022. Mas mesmo assim, vejam só como que a praia, ela está vazia. Claro, tem gente, mas tem pouquinho, bem tranquilo. Dá para você ter muito contato com a natureza, assim, aquela multidão, né? Das grandes praias, das praias mais famosas. A vista por baixo, ela é super interessante, ela é muito bonita, mas a imagem aérea, essa imagem do drone aí que vocês estão vendo agora, por exemplo, é por ela que a gente consegue dimensionar o quanto é belo, né? Tudo que compõe essa praia aqui, por exemplo. Os coqueiros, as embarcações, a água, as cores da água, o verde, os tons de verde, os tons de azul. Então, isso tudo aí acaba sendo algo que compõe e compõe muito bem a beleza natural do local. O litoral de Alagoas, ele é muito bonito, né? Tem muitas opções. Então, na hora de planejar, de fazer o seu roteiro, pense muito bem em qual praia você vai parar, porque você sempre vai ser surpreendido por uma beleza diferente. Então, pessoal, saindo da praia do Marcineiro, uns quê? Cinco minutinhos, a gente vira logo a direita... Um quilômetro e meio. Um quilômetro e meio, pra chegar aqui na Capela dos Milagres. E foi aqui que o humorista Whindersson Nunes casou com a sua esposa, Luísa. Então, acabou ficando muito conhecido aqui, mas o problema é que é uma propriedade privada e você não tem acesso ao interior da igreja. Ex-esposa, tá, gente? Agora sim, a gente tá em São Miguel dos Milagres. A gente tá aqui na Praia do Centro de São Miguel dos Milagres e, como vocês estão vendo, a água cristalina. Pra chegar até aqui, você tem um estacionamento gratuito e você pode ficar na barraquinha com consumação de R$ 60,00. E outra coisa, ali a gente tem dois grupos de corais. O primeiro coral ali, você consegue ir andando até ele com maré baixa. Você vai andando até o joelho ali, bem tranquilinho. E aqui eles oferecem diversos tipos de passeio. É só você combinar. Você pode fazer o passeio de barco, de buggy. Então, assim, são muitas as possibilidades que você tem aqui em São Miguel dos Milagres também. Dá um pulo na praia agora, né, gente? A gente na água do mar. Não, e outra coisa, a gente já viu muita praia com a onda baixa. Só que aqui não tem essa questão da onda baixa, não. Porque não tem onda. Realmente não tem, né? É o tipo de praia que você consegue, por exemplo, trazer criança, né? Você traz a criança e deixa ela solta, porque realmente não tem perigo. Se você tá gostando desse vídeo, das nossas dicas, não se esquece de se inscrever no canal e manda esse vídeo também pra pessoa que você quer levar pra São Miguel dos Milagres. Se inscrevam no canal. Como é que tá a água aí? A água aqui tá pegando fogo. É sério mesmo. É uma água com uma temperatura parecida de uma piscina térmica. Pra quem já fez, por exemplo, uma hidroterapia, que já viu que a água é bem quentinha, né, nesse tipo de piscina, é mais ou menos essa temperatura que a gente encontra aqui em São Miguel dos Milagres. Pode falar a verdade, é a temperatura do xixi. E essa porçãozinha de lagosta aqui custa o valor de R$ 85,00. A gente ainda acompanha salada e macaxeira, né? Porque mandioca é em Minas, a Ibinha é no Rio. E ali tem um balancinho com vista pra esse marzão lindo aqui. Cobra-se o valor de R$ 5,00 pra você tirar a foto em torno de umas 10, 12 fotos aí. A gente já ficou bastante tempo aqui na Praia de São Miguel dos Milagres. E a gente vai continuar subindo a nossa rota em direção ao norte. Chegamos agora na vizinha de São Miguel dos Milagres. Chegamos na cidade de Porto de Pedra, na Praia do Patacho. A Praia do Patacho, ela foi indicada e selecionada como praia piloto do programa Bandeira Azul. Com o objetivo de se adequar a todos os critérios e obter o selo internacional de qualidade ambiental. Então cada turista tem a sua participação e a sua colaboração pra que ela consiga esse selo de qualidade ambiental. De São Miguel dos Milagres até aqui, a Praia do Patacho, são 10 quilômetros, tá? Então é bem rapidinho. É rapidinho. E é uma praia super tranquila. Ainda não é muito explorada pelos banhistas. Então você não vai ser incomodado. Não vai ter muvuca nem nada disso. É, na realidade essas praias aqui, né, dessa região aqui, são verdadeiramente praias, assim, bem desertas, bem tranquilas, longe de grandes aglomerações. E a gente vai vendo ali atrás que tem alguns bangalôs que você fica bem de frente à praia, gente. Maravilhoso. E agora a gente vai conhecer o famoso coqueiro da Grazi, da Grazi Massapeira. Que depois que ela tirou uma foto, o coqueiro viralizou e todo mundo passa lá pra poder tirar sua foto também. Ele fica a mais ou menos uns 450 metros à direita da entrada principal da Praia do Patacho. E no fim de tarde, com esse ventinho, dá uma vontade de ficar só dentro da água. Não dá vontade de sair. Porque realmente, quando você sai da água, você começa a sentir frio. Lá dentro da água, não. Lá dentro da água, você tá muito bem aquecido. Infelizmente, a gente tá indo embora desse paraíso. Mas não acabou, não. Porque amanhã a gente vai estar em Maragogi, pessoal. Então, acompanha aí que o próximo vídeo, na semana que vem, vai ser sobre Maragogi. Que é um outro paraíso, né? Tchau, tchau e até a próxima.